Em 19, processos 48.500, 41.49, 2012, 3, recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição S.A., em face do alto de infração nº 6, de 2013, lavrado pela S.F.E., que aplicou multa devido a irregularidades relativas aos índices de qualidade do teleatendimento, haja vista as metas estabelecidas nas resoluções normativas 3.63, de 2009 e 4.4, de 2010. O diretor relator, doutor André Pepitoni, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante o alto de infração nº 6, de 2013, lavado em 16 de janeiro, a S.F.E. aplicou a SEB, distribuição, multa totalizando R$ 82.611,44. A penalidade foi aplicada em decorrência de infrações relacionadas aos índices de qualidade do teleatendimento, seria o INS, que é o índice de nível de serviço, e o IAB, o índice de abandono, e também ao ICO, que é o índice de chamadas ocupadas, no ano de 2011, conforme disciplina a resolução normativa 363 e 414, 363 de 2009 a 414 de 2010. Foram apresentadas pela fiscalização as seguintes constatações e não conformidades. Então, constatação 1. Em análise aos valores mensais dos índices, dos três índices de qualidade de teleatendimento, apurados pela SEB e enviados a NEL relativos a 2011, foi constatado o descumprimento da meta para o índice de nível de serviço e o índice de abandono. Para o mês de dezembro de 2011, não foram enviados os dados. Não conformidade N1, a concessionária não cumpriu o disposto no artigo 191 da 414. Determinação 1. A concessionária deverá, então, encaminhar via adulto a SFE, em meio físico e digital, as informações do INS e do IAB para dezembro de 2011. Sobre a constatação 2, já vou direto aqui, tem a constatação conformidade 2, que a concessionária não cumpriu com o disposto no inciso 3 e artigo 119 da resolução 414. E foi dado o prazo de 15 dias para a concessionária, então, regularizar o serviço. As pendências. Inconformada à SFE distribuição, protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, requerendo a devolução do prazo de defesa, pois haveria vícios na exposição de motivos ao alto de infração, que seria a ausência de sequência lógica dos argumentos, que prejudicavam a elaboração da defesa. E, no mérito, alegou à SFE que a não conformidade NC1, não enviou dos indicadores nos meses de dezembro de 2011, ocorreu por falha eventual em que os índices em questão se encontravam dentro dos patamares exigidos. Sustentou que a não conformidade NC2 não estava claramente caracterizada na exposição de motivos do alto de infração. Requeria, alternativamente, a revisão das dosimetrias ou as conversões das multas em advertências. A SFE decidiu retificar os fundamentos do alto de infração e encaminhou à fiscalização nova exposição de motivos, manteve as multas aplicadas e concedeu à recorrente novo prazo de 10 dias para interposição de recurso administrativo. E, resignada, a SFE protocolou o novo recurso administrativo, repetindo, no mérito, os mesmos argumentos apresentados no recurso anterior. A SFE, em novo juízo de reconsideração, decidiu manter na íntegra o alto de infração nº 6, 2013. Em 8 de julho, fui sorteado o relator da matéria. Procuradoria-Geral Danel, instada por meu gabinete a se manifestar, assim o fez por meio do parecer 437, de 19 de agosto de 2013, é o relatório. Convido a doutora Andresa Nogueira de Souza dos Santos, representante da SEB Distribuição. Boa tarde a todos. Em nome da SEB, eu venho posicionar sobre o AI-6, que tem o objeto de descumprimento do não envio, do relatório de dezembro de 2011, bem como o descumprimento do indicador ICO, com o seu limite de 4%, e foi superior a isso. Quanto à primeira não conformidade, nós analisamos o histórico da SEB e verificamos que não é prática da empresa o não envio desse relatório. Os indicadores do mês, como já foi pontuado anteriormente, não estavam dentro da conformidade do órgão regulador, então não existiria motivos pontuais para a SEB não desejar enviá-lo. Tanto que colocamos que foi um motivo do não envio foi eventual. E, no caso, nós também não verificamos que o não envio teria prejudicado aos nossos consumidores. E, perante isso, gostaríamos que a ANEL revise o valor aplicado com penalidade, porque não verificamos que há um impacto sobre a comunidade, e bem como não é histórico da SEB. Sempre enviamos, dentro do prazo, todos os meses. Foi um item isolado durante todos esses anos em que a concessionária trabalha junto ao órgão regulador. Para a não conformidade N2, que é sobre o indicador de chamadas ocupadas, nós analisamos o histórico da SEB de todos esses anos, onde o ICO, infelizmente, é descumprido, e, todas as vezes, o que atua, o que acontece, que prejudica o nosso indicador, sempre são as faltas de energia. A falta de energia já é um item que é apurado especificamente em outros autos de infração, outras áreas que são pertinentes à SEB para responder sobre essa infração. Então, como ter controle, dentro de uma central, de um indicador de chamadas oferecidas, que é recebida pela central de telefonia, se é a falta de energia que faz com que esse volume de chamadas entrantes para a central, faz com que elas sejam sobejadas. Então, nós verificamos também que o dimensionamento que a SEB aplica mensalmente à central, ela sempre está em conformidade com a regulamentação da ANEL, a época, que é 2011, o estabelecido era o que seria pelos limites estabelecidos pelas 52 semanas anteriores, e a central estava devidamente preparada para receber, dentro do seu padrão normal de atendimento, todas as ligações dos seus clientes. E isso também pode ser verificado como qualidade no atendimento, conforme essa tabela de 2011, que apesar do ICO ter sido descumprido, o INS e o IAB estavam dentro dos padrões da regulamentação. Ou seja, o atendimento da central, ela foi efetiva, com qualidade. É isso que a nossa tabela demonstra. E o ICO, conseguir calcular, prever esse ICO, é totalmente fora das possibilidades da central, porque depende das redes de distribuição de energia. E o que aconteceu? Esse fato, esses problemas desses indicadores, foi muito bem pontuado na nota técnica 020-2012, onde no seu item 2 e a linha 7, foi colocado pela SRC, que ela iria executar um estudo... minucioso, por conta desses indicadores, que são sempre extrapolados pelas concessionárias, não especificamente só pela SEB. E colocou isso num estudo bem detalhado, na audiência pública 66 de 2011, que culminou com a emissão da Resolução 516, estipulando novos limites para todas as concessionárias. E esse estudo são do quê? São de valores que a ANEL tem dentro dos seus arquivos, onde visualizou que o regramento utilizado anteriormente não era o melhor para as concessionárias. E, a partir da aplicabilidade dessa Resolução 516, a partir de maio, nós vislumbramos que, realmente, o ICO passou a ser ínfio. Na SEB, hoje, o ICO tem até dado 0%. Por quê? Nós temos hoje um controle melhor, mais efetivo, dos limites intrahora. E, dessa forma, a partir da Resolução, a SEB conseguiu melhorar o atendimento, porque também redimensionou a sua central e dobrou a capacidade de atendimento da central. E, também, uma coisa que ficou muito bem evidenciada pelo estudo da ANEL é que, no estudo dela, ela conseguiu pontuar que o ICO poderia ser reduzido, a partir de 2015, para 2%. Então, o novo regramento realmente veio demonstrar que o anterior não era mais benéfico. E, no caso, não é evidenciado pela ANEL a vontade de só penalizar. Muito pelo contrário. A vontade da ANEL é melhorar a qualidade do atendimento aos consumidores. E a forma do novo padrão de limite veio fazer com que as concessionárias se adequassem pelos seus históricos, melhorando também o atendimento. Então, diante de todo esse exposto e pela nova metodologia que foi aplicada, trazendo benefícios tanto para os consumidores quanto para as concessionárias, e mostrando que o propósito é sempre primar pela excelência na prestação dos serviços, sem afastar a equidade que deve ser apontada pela conduta dos administradores, das concessionárias, a SEB vem solicitar que a penalidade do N1, que é o não envio do arquivo, seja convertida de multa para o de advertência, pois jamais foi aplicada anteriormente e por ser de pouco poder ofensivo. E, no caso, a não conformidade N2 da multa seja convertida também de multa pelo de advertência, consoante os argumentos, ou que seja refeito o cálculo segundo a argumentação, reduzindo a pena sim aplicada. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria se manifestou por meio do parecer número 437-2013. A procuradoria identificou que a alta infração tinha uma pequena falha na exposição de motivo, já que ele não apontava a tipificação da infração. E, por isso, a procuradoria opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja elaborada uma nova exposição de motivos ao AI. Bom, senhores diretores, em que pese a manifestação da procuradoria, eu entendo que não há necessidade desse encaminhamento, e vou poder fundamentar aqui na condição do voto. Sobre a sustentação oral, antes de ler o voto, até para facilitar a compreensão, quero só abordar dois pontos. Primeiro, no que diz respeito à resolução 516, que, da forma como ficou colocado, parece que ela alterou os indicadores. O evento da fiscalização ocorreu no ano de 2011. Em 2011 estava em vigor a 414 de 2010. A 516 surgiu em 2012. Então, posteriormente, e mesmo surgindo posteriormente, ao alterar o artigo 190 da resolução 414, a 516 manteve o limite do ICO em menos de 4%, menor ou igual a 4% até 2014, que vai ser alterado a partir de 2015. Então, portanto, não tem mudança nenhuma no regulamento, nem no superviniente que foi exercido pela 516. E depois, relativo à primeira parte da sustentação, a agência não está responsabilizando o calcente, ela está responsabilizando a própria SEB. Então, de fato, se a interrupção de energia, para isso que serve o calcente, pode haver o risco de sobrecarregar o calcente. E a gente estabelece indicadores para que ele responda a contento, o anseio dos consumidores de energia. E essa falta de suprimento também pode implicar na violação dos indicadores do atendimento aos consumidores, o DEC e FEC. Então, não vejo como afastar, como expurgar a falta de suprimento de energia na apuração desses indicadores. Agora, vou me deter aqui à leitura do voto. Primeiro, eu abordo a questão da tempestividade. O recurso, ele preenche os requisitos formais, logo, ele merece ser conhecido e vamos ao mérito. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela SEB, em face do autoinfração nº 6, que aplicou multa devido a infrações relacionadas aos índices de qualidades de teletendimento, são os três indicadores, no ano de 2011. Destaca-se que a SFE, ao examinar o recurso administrativo, insistiu em argumentar que o juízo de reconsideração teria por finalidade reavaliar algum fato novo surgido. Justificou o entendimento apotando o artigo 65 da Lei nº 9.784,99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e assim dispõe o artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Verifica-se, entretanto, que o dispositivo prova a tese contrária àquela sustentada pela SFE. Com efeito, caso surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, a fiscalização deve, a qualquer tempo, seja a pedido da parte, seja de ofício, revisar a decisão tomada. Dessa maneira, considera-se relevante deixar assentado que o recurso administrativo e o subsequente juízo de reconsideração caracterizam-se como oportunidade para que a autoridade, à luz dos argumentos apresentados pela recorrente, mesmo que sejam os mesmos do alto de infração, ela possa fazer um novo juízo de valor, rever os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão recorrida. Caso a autoridade permaneça convencida da legalidade, da adequabilidade, da razoabilidade da decisão, então deve-se mantê-la. Caso contrário, mesmo que não tenham surgido os fatos novos, deve anulá-la ou revogá-la. Então, não é pelo fato da empresa apresentar uma argumentação e não trazer um elemento diferente do anterior que não se deve se realizar o juízo de reconsideração. Essa forma de encarar o juízo de reconsideração, ao meu ver, exposto aqui no voto, não se coaduna de forma adequada com o exercício desse importante critério que é o juízo de reconsideração. A autoridade pode só colocar que, de fato, mantém-se convencida da sua mesma convicção e que não vai mudar a sua decisão. Mas não é pelo fato de não ter algo diferente que ela se exime de realizar o juízo de reconsideração. Esclarecido o verdadeiro alcance, então, do recurso administrativo e o subsequente juízo de reconsideração, passa-se agora ao exame dos argumentos de autuação e defesa. Mediante a leitura analítica do alto de infração, pode-se constatar que foram as seguintes as não conformidades apontadas pela fiscalização. Primeiro, a NC1, descumprimento ao dever de encaminhar a ANEL o relatório com os índices INS, que é o Índice de Nível de Serviço, e o AB, o Índice de Abandono, referente a dezembro de 2011. Isso está claro. E a segunda não conformidade é descumprimento às metas relativas ao ICO, em junho, julho e agosto de 2011. Então foram essas duas infrações. A primeira não encaminhou informações relativas a dezembro de 2011, e a segunda descumpriu o índice estabelecido para junho, julho e agosto, três meses de 2011. A recorrente demonstrou compreender os fatos ensejadores de ambas as infrações. Não negou a ocorrência da não conformidade NC1, limitando-se a requerer a revisão da dosimetria. Quanto à não conformidade NC2, argumentou que o artigo 6º, inciso 1 da resolução 63, concerne aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica, e, portanto, claramente, aos níveis de qualidades separáveis por conjunto, tais como o DIC, FIC e DEMIC. Sustentou, então, que os níveis de qualidade dos serviços se referem àqueles que são divisíveis em conjuntos, não sendo o caso da conformidade apresentada, ou seja, dos índices de teleatendimento. Deve-se observar, na linha do apontado pela Procuradoria no parecer 437, de 2013, que a SFE efetivamente não indicou qual o dispositivo da resolução 63 teria sido violado pela prática da não conformidade NC1, o não envio da informação. A Procuradoria recomendou, então, que os autos fossem devolvidos à fiscalização para que esta sanasse o vício e reabrisse o prazo para a autuada interpor novo recurso. Não obstante, verifica-se que o correto enquadramento da infração é o artigo 4º, inciso 18º da resolução 63, que assim dispõe, constitui infração sujeita à interposição da penalidade de multa do Grupo 1, deixar de prestar informações solicitadas pela NEO no prazo estabelecido. Sobressai que o auto de infração, todavia, descreveu suficientemente a não conformidade NC1, permitindo o pleno exercício da ampla defesa do contraditório. Tanto isso é verdade, que a recorrente indicou em seu recurso administrativo e assim titulou, da não conformidade N1, descumprimento do artigo 191 da resolução normativa 414, ausência de envio do relatório com os índices INS e IAB do mês de dezembro de 2011. Então, não resta dúvida que a fiscalizada compreendeu bem o objetivo da autuação. A que se deu a autuação? O que demonstra que entendeu tanto a norma violada, que apontou o artigo 191, quanto a conduta infracional, não envio do relatório relativo a dezembro de 2011. Observa-se que a SFE, ao calcular a multa, utilizou o percentual máximo aplicável às infrações do Grupo 1, ou seja, 0,01%. É só a gente observar a linha 7 do quadro constante da Folha 8 da exposição de motivos do auto de infração nº 6, de 2013. Dessa maneira, não há nulidade do ato administrativo punitivo, uma vez que já se encontra pacificado nesse colegiado a máxima de que as concessionárias se defendem dos fatos a elas imputados, e não da sua mera capitulação legal normativa, bem como que, do fato, não decorreu qualquer prejuízo à defesa da concessionária, pois a multa foi calculada com o uso do percentual correto. Por consequente, não há qualquer impedimento de que essa decisão indique a correta tipificação da não conformidade, pois a sanção se encontra consubstanciada nos fatos apontados no auto de infração. Ademais, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, somente será determinada a nulidade do ato quando comprovado prejuízo à parte. Após análise, entende-se que a dosimetria utilizada pela área técnica merece ser revista, haja vista o inadequado emprego do critério da abrangência. A SFE considerou que o não envio do relatório com os índices INS e IAB, referente a dezembro de 2011, teria abrangência de 100%, por se tratar de um índice que contempla toda a área de concessão da companhia. Ocorre que, como a fiscalização foi realizada para verificar a conformidade da conduta da concessionária durante 2011, e verificando que apenas o relatório de um único mês, de 12 meses, só o de dezembro que não foi encaminhado, então entendo adequado que a abrangência da infração deve refletir isso, 8,33%, e não 100%. Ao se fazer esse ajuste, foi tão somente esse, senhores diretores, como eu edifiquei no cálculo da penalidade, identifiquei o novo valor para a penalidade. Então, especificamente, no que diz a abrangência, obtém-se a multa de 1.479,81 para a não conformidade NC1. Enquanto a não conformidade NC2, registra-se que não tem razão a Procuradoria, ao sustentar, no parecer 437, que a SFE não teria indicado o enquadramento da infração na resolução normativa 63-2004. Com efeito, o enquadramento efetivamente contou da exposição de motivos do alto de infração. Está lá, para o cômputo da dosimetria da não conformidade N2, utilizamos o seguinte fórmula, que está colocado no alto de infração. Dessa maneira, ainda que se a forma não é ideal, deve-se reconhecer que a exposição de motivos indicou a norma violada, o artigo 190, inciso 3 da 414, a conduta infracional praticada, a violação da meta do ICO em junho, julho e agosto de 2011, e o enquadramento na resolução normativa 63-2004, que é o artigo 6º, inciso 1º. Não há, portanto, necessidade de remessa dos autos da SFE para o saneamento de vícios, que, como vício, não existem. Registre-se ainda que, também em relação à não conformidade NC2, a autuada demonstrou compreender corretamente os fatos ensejadores da infração e deles se defendeu. Argumentou que o enquadramento no artigo 6º, inciso 1º da 613, não seria correto, isso ao ver da SFE, pois os níveis de qualidade do serviço se referem àqueles que são divisíveis em conjuntos, não sendo este o caso da não conformidade. Quanto ao enquadramento, registre-se, em muitos casos, interrupções de fornecimento de energia são identificadas pela distribuidora por meio do serviço de teleatendimento, caracterizando, assim, sua relação direta com a qualidade do serviço de distribuição como um todo. Portanto, a atividade de teleatendimento dos usuários encontra-se comprometida no serviço público de distribuição de energia elétrica. Sua deficiência implica deficiência do próprio serviço público de distribuição. Constata-se, portanto, que a SFE manteve a coerência com os objetivos da Resolução Normativa 414 e autificar a infração no inciso 1, artigo 6º da 613. A propósito da dosimetria adotada na fixação da penalidade da NC2, verifica-se que o valor correspondente a 0,00386 do faturamento anual da recorrente é percentual muito aquém ao limite máximo do grupo 3, que é de 1%. A recorrente requeriu conversão da multa em advertência, entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja vista que o teleatendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária, razão pela qual a irregularidade em tela não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo. E até é um meio que o consumidor só vai fazer uso se estiver tendo problema no serviço. Se no momento que ele estiver tendo problema no serviço, esse meio não é disponibilizado, perde o sentido de ser. A tabela 1 apresenta, então, o resumo da penalidade aplicada pelo alto de fração número 6, com o enquadramento na NC1 e os ajustes promovidos. Então, temos aqui a NC1, onde o percentual máximo do grupo é 0,01, foi, então, aplicado esse percentual em tela, que reduziu a multa para R$ 1.479,00. E a NC2, manteve-se a multa de R$ 65.267,00, o que o cômputo final reduz-se a penalidade para R$ 66.747,09,00. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.004149.2012, dígito 03, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela SEB e no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração número 6, por infrações relacionadas ao índice de qualidade de teleatendimento para R$ 66.747,09,00, a serem recolhidos conforme legislação vigente ao voto. Em discussão. Bem, na lei que o doutor André comentou, André, se eu até entendo sobre a perspectiva sua, talvez, imagino que você seja lá responsável pela parte do teleatendimento. Sobre a sua perspectiva, tem razão que você comentou. Mas só a perspectiva do consumidor não atenua, pelo contrário, agrava, né? Porque o consumidor já foi, de alguma maneira, desatendido quando houve a interrupção, né? A questão da energia. E aí, como você falou, há uma sobrecarga no teleatendimento. Além de não ter a energia, ele ainda não consegue acessar o sistema para fazer lá o registro dele. Então, sob o ponto de vista, assim, global, que é como a gente olha, realmente é uma coisa, não justifica a outra. Muito pelo contrário, uma coisa agrava a outra. E quando realmente o consumidor, né? Sobre as duas perspectivas, que ele tem a qualidade do serviço, que, no caso, se ele teve problema na qualidade, interrupção, a frequência com que isso acontece, aturação, leva a uma demanda na central de atendimento. E aí, claro, o que nós sempre regulamos é que é importante que o sistema esteja dimensionado para conseguir dar vazão a esse atendimento, vamos assim chamar, comercial. Então, sob esse ponto de vista, quando realmente ultrapassa esse limite, qualquer que seja ele, no nosso modo de ver, não é uma situação, assim, não é pequeno potencial ofensivo. Entendemos que a qualidade do atendimento comercial é talvez tão importante quanto o atendimento da qualidade do serviço em si, porque todos nós, certamente, já devemos ter alguma experiência com relação a essa questão do teleatendimento. Não estou falando do setor elétrico, estou falando de um modo geral, e uma boa parte da experiência não deve ser muito positiva. Então, a ANEL tem se preocupado muito com isso, por isso que ela disciplinou, tem regras bastante rígidas, até mais rígidas, até um grau de exigência maior do que a regra geral, e tem estabelecido uma forma de monitorar, acompanhar isso, que leva a concessionária a conscientizar que é importante essa parte também do atendimento. E, da mesma forma, o primeiro item que você comentou, o fato de a empresa não, enfim, isso ser um caso excepcional do não encaminhamento da informação, e o fato também de não, diretamente, não prejudicar o consumidor, mas prejudica de uma forma indireta, na medida em que coloca uma certa restrição ao poder da ANEL de monitorar, fiscalizar e acompanhar. Então, ele não é, na minha maneira de ver também, não pode ser classificado como um potencial, um pequeno potencial ofensivo. Portanto, eu acho que está correto o relator, na medida em que não converte, não sugere a conversão de multa em advertência. E acho que a dosimetria que foi aqui proposta pelo relator, de alguma maneira, considera essas questões. E também concordo que, no rigor, talvez, devido ao processo, essa sugestão da Procuradoria talvez fosse desejável, mas eu acho que também um outro princípio de ter mais celeridade. Aqui no mérito, eu acho que, de fato, não foi restringido o direito da concessionária, então também tenho concordância com isso. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procuradoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB, Distribuição S.A., e no mérito, dar-lhe parcial aprovimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração num 6 de 2013, por infrações relacionadas aos índices de qualidade de teleatendimento, para R$ 66.747,09, a serem recolhidas conforme a legislação. Bem, estamos aqui muito próximos das 13 horas. eu proponho que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30, pode ser? Então retornaremos às 14h30. Bom almoço a todos.